Olá, boa noite pra você. Muito boa noite pra você. Justiça ainda vai analisar defesa da prefeita foragida Lidiane Leite. Se a habeas corpus não for acatado, gestora deve continuar foragida. E o IBGE divulga a pesquisa e mostra que Maranhão ainda é o último em proporção de policiais com habitantes. Aprovada a permissão de porte de armas para agentes de trânsito. Tarifas de energia elétrica vão ficar mais caras a partir de sexta-feira. Poluição visual, donos de outdoor desrespeitam lei em São Luís. E ainda termina amanhã a exposição em homenagem ao tambor de crioula. Tudo isso e muito mais. Agora, no Maranhão, acontece. Tchau. Tchau.